Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre Special Craft aqui no Lineage 2 Essência. Muita gente me perguntou como é que usa, como é que faz pra usar o Special Craft e eu vou comentar um pouquinho dele aqui pra vocês, craftando uma Purge Weapon, tá? Que é aquela arma que a gente consegue matando mob em alguns lugares do game. Por exemplo, Cruma Tower, Silent Valley, Place of Lizard, Tower of Insolence, Dragon Valley, Silmarum e Ork Barrax. Eu tenho aqui galera, o Recipe pra craftar a arma de Silent Valley que eu consegui pegando aqui no Purge, tá? No Purge System que a gente clica aqui em Purge Control e aí quando você enche uma barrinha você clica em Get Reward e você pode pegar randomicamente itens, a própria arma inclusive ou então Recipes, no caso que a gente tem aqui o Recipe. Então eu vou usar ele pra explicar um pouquinho sobre o Special Craft. Como é que a gente acessa o Special Craft? Alt X ou clica no menu, Special Craft, tá? Em amarelo. E aqui galera, você pode craftar uma infinidade de coisas, ó. Aqui já aparece pra gente porque a gente tem os itens pra craftar a arma de Silent Valley. Tá vendo aqui, ó, Ancient Rappier. Então a gente vai tentar craftar. O que acontece galera, tem uma chance ali, ó, de vir a arma e uma chance de vir o Soul Shot Ticket. Tá? Pra que que a gente crafta essas armas? Basicamente galera, é pra colocar no nosso sistema de coleção. Tá? Então por exemplo, se a gente abrir o nosso sistema de coleção aqui e digitar Rappier, Vocês vão ver que ela tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Ancient Rappier. É a Purge Weapon. Beleza? Inclusive tem que encantar ela pra mais 7 ali, né? Fechar aqui. Vamos voltar no Special Craft. Antes da gente craftar, ó, só vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer, né? Tem as armas comuns, tá? Que é as top grade A, no caso. Tem as Purge Weapons, que é a que a gente vai craftar aqui pra mostrar como funciona, né? O Special Craft. Tem as armaduras, Nightmare, Majestic, as top A, né? Que a gente conhece, das antigas. A gente pode craftar também Spellbook. Tá? Joias. Principalmente o Talismã Venir aqui. Você pode comprar o Talismã Venir direto aqui e sair encantando. É só comprar Venir Fragmente, Lanhada, e sair encantando o Venir Talismã. Que é esse daqui que eu tenho, ó. Talismã, cadê? Aqui, ó. Venir Talismã Level 5, no caso. Tem aqui também a aba de Misc, tá? Você pode craftar a Elixir. E também tem a aba de Event que muda de acordo com o servidor, tá? Eles vão mudando aqui. Tem vez que vem Jaya Boss, e etc. Tá bom? Vamos, então, usar aqui o Special Craft, na parte de Weapon, e vamos craftar aqui uma Synth Harper, só pra vocês conferirem como é que funciona, né? Primeiro, galera, eu só vou ter uma tentativa. Por quê? Porque eu só tenho 174 Metal Engote. Metal Engote dropa de Mob, ou você compra de Players, tá? Tanto faz. Cadê o Metal Engote? Tá aqui. Tá bom? Então, ou você compra de Players, em Adam, ou você dropa de Mob. Então, vamos lá. Ou a gente vai conseguir a arma, ou a gente vai conseguir Soul Shot. Espero que a gente consiga a arma. Vamos clicar aqui. O Adam Purge Crystal, galera, também se consegue através das recompensas do Purge, tá? Aqui, ó. Vou abrir de novo pra vocês verem. Quando a gente clica em Get Reward, aqui que eu não tenho completo, não dá pra gente ver. Pode vir também esse Adam Purge Crystal, por isso que eu tenho dois, tá bom? Então, vamos gastar aqui 435k e tentar craftar aqui a Uncinct Rapper. Vamos lá. Clicar OK. Não conseguimos. Pegamos aqui 44 Soul Shot Tickets. Esse aqui a gente já tem pouco, né? Deixa eu ver. Eu tenho 6 milhões de Soul Shot. E Ticket a gente tem 7 mil. Mas beleza, né? Podia ser Spiritiori. Spiritiori é o que mais falta aqui. Mas é isso, galera. Assim que funciona o Special Craft. Não tem segredo, tá? Resolvi fazer esse vídeo porque teve muita gente que me perguntou como é que usava, como é que fazia pra conseguir os itens, tá bom? Tem vários outros itens. Se vocês forem clicando, por exemplo, a Giants Club precisa de Wood, tá? Madeira. Pra fazer esse Thorf Claw, precisa de Metalograph, acho que é assim que fala. Não tem os itens aqui totalmente diferentes daqueles que a gente conhece das antigas, né? Tipo, Coal, Charcoal, Silver Nugget. Aqueles materiais antigos que no Essence não existem, tá? Beleza? Galera, é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. A gente tá com a parceria com o NoPing, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Se puderem clicar no link que tá na descrição, eu agradeço também. Vocês ganham 7 dias gratuitos de NoPing. E sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram principalmente. Tenho feito bastante conteúdo lá. Descreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.